Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui é o Flamengo Gavit do canal Pior Gamer do Mundo. E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo da nossa saga de modo carreira jogador. Isso mesmo, pessoal. É o seguinte, pessoal. Tive problemas aqui. Era para ter saído o vídeo ontem, mas, mano, duas vezes faltou luz enquanto eu estava gravando, rapaziada. E eu perdi aí a gravação dos jogos que eu tinha feito, tá? Mas, para quem não sabe, quando você grava aqui no PC e falta luz, você acaba perdendo aí a gravação. Também a gente venceu a Grécia pelo Brasil, vencemos a China, empatamos com o Southampton aí no episódio que eu perdi, tá? E hoje tem Tottenham, depois tem Lyon fora de casa pela Champions e Bournemouth. Então, rapaziada, hoje promete. Lembrando aí, galera, vou ter que baixar a meta. Vou baixar a meta para 300 likes. Infelizmente, a série deu uma caída nos números, né, rapaziada? Então, mano, bora deixar o like, 300 likes. Amanhã tem vídeo novo às 18. Coitou! Se o universo deixar, né, rapaziada? Se o universo nos deixar aí, beleza? Deixa eu avançar aqui que nós estamos titular. Tá bugado lá o treinador, tá? Eu também troquei o meu cabelo, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cabelo novo do Milkan, rapaziada. Olha só essa beleza que o Formoso ficou, mano. Olha esse rosto, mano. Olha que belezura de cabelo, galera. Que que é isso, hein, mano? Agora eu não quero dar zoom aqui no... Ai, ó. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Ó o homem, galera. Que isso, rapaziada. Mas ficou bonito demais esse Formoso, rapaziada. Ficou bonito demais esse menino Formoso, caras. Eu gostei, eu gostei. Ficou meio de louco? Ficou meio de louco. Ficou. Mas eu gostei, tá? Então é esse aí o nosso cabelo novo. E vamos lá, né? Vamos ver se esse cabelo traz sorte. Na temporada nós estamos aqui na sexta colocação com 18 pontos. Pessoal, pra chegar na Champions tem que bater ali, ó, 23. Tá? Então tem que ganhar aí pelo menos mais duas partidas pra entrar na Champions. Se ganhar duas seguidas dá pra chegar a ser líder se todo mundo de cima perder. Então, véi, tem que vencer o Tottenham. Depois vamos focar na Champions e voltamos aqui pela Premier League, beleza? Vamos lá jogar com o Formoso, rapaziada. Espero que vocês estejam curtindo a série. Não esquece de comentar aí pra ajudar no engajamento. E se inscrever no canal. Lembrando que eu tô fazendo live lá na Twitch também. Milk é o pior gameiro do mundo. É só procurar lá. Ou vai pelo link que eu vou deixar nos comentários. Aí, se eu lembrar de botar o link. Mas procura lá que você vai achar, beleza? Então vamos lá, manos. Let's go. Let's fucking go. Tá aí os torcedores do United. Vai rolar bola. Bola rolando pra você ligado no canal Pior Gameiro do Mundo. Para Manchester United e Tottenham. Tem que vencer as duas pra tentar chegar a ser líder, véi. Olha o Tottenham chegando já. Ai, que perigo! O adversário tentou logo a cavadinha ali, rapaziada. Nossa, passei que nem me é cara essa bola, né? Passei que nem me é cara essa bola, véi. Meu Deus. Lá veio o Celso. Olha a jogada. O Tottenham começa inspirado, hein, véi. O Tottenham começou inspirado aqui no jogo. Olha o DG. Cuidado aí, DG. Cuidado aí. Medelhoff, Milky, Milky. Toquei pro Cristiano Ronaldo. Boa jogada, Santi. Eu vou passar. Ele, em vez de ter esperado, eu passar. Mas vou pedir na frente. É só botar o homem pra correr. Botou o homem pra correr. Não chegou. Chegou no Wellington Danô. O Wellington Danô, que eu não sei se é jogador genérico. Nunca vi ele na vida real. Mas ele tá lá na seleção brasileira, cara. E lá vem o Milky. Boa jogada. Tem espaço. Dá pra tentar de longe na trave. É só fazer. Em cima do zagueiro. Começa quente o jogo aqui entre Tottenham e United, hein, rapaziada. Começou quente a partida, velho. Olha a bola do Santi pro Milky. Arrumei, coloquei no meio. Pedi a jogada pro Pepe Lu. Pepe Lu arrumou pra nós. Deu espaço pro chute colocado. Tinha muita zaga até na frente. Não tinha tanto espaço assim, não. Olha o CR. Santi, Loris. Milky. Boa bola. Rashford. Milky. Olha a jogada do United, hein. Olha a jogada do United. Virei pro chute, Loris. Olha o que fez o Santi. O que jogada maravilhosa. Volta, tira a zaga de lá. O Loris já vai crescendo, né. O Loris já tá crescendo no jogo, rapaziada. Olha só o Tottenham chegando. Gol do Tottenham. Armstrong fazer o gol, galera. Mano, baita bola ali, ó. Baita bola. O cara achou o passe por trás ali do nosso zagueirão 42. Eu não sei quem é aquele zagueiro ali. E tá lá, pessoal. Aberto o placar pro lado errado. Aberto o placar pro lado do Tottenham. 1 para o Tottenham, 0 para o United. Aí complica. Vamos lá. Olha a bola enfiada pro Milky. Boa bola. Milky chegou na linha de fundo. Coloquei pro CR7. É só fazer em cima de Wellington danou. Cara, impressionante, velho. Sempre a máquina consegue defender o chute. E lá vem a bola na frente, na área. Confusão. CR7. Loris. Saiu e cata tudo. Tá rolando. Valendo aí o segundo tempo, galera. Vou tentar na individualidade aqui. Quem sabe eu consiga alguma coisa sendo mais individualista. E lá vem o lance. Lá vem o Milky. Bola pra lá e pra cá. Puxei a marcação. Coloquei pro Sancho. Boa jogada, Sancho. Pedi de volta. Recebi. Coloquei em cima. Boa jogada em Didi. Devolveu em mim. Bom lance. Sancho. Pediu passe. Recebi. Coloquei em cima. Grande jogada. Olha que lance. Olha que lance. Olha que lance. Mano, mais um autoblock, rapaziada. Eu perco as contas de quantos autoblocks tem durante uma partida do FIFA 22, galera. Olha a bola tirada. Vamos lá, Milky. Matei no peito. Vou levar. Vou levar. Deu espaço. Eu fui avançando. Eu fui entrei dentro da área. Entrei dentro da área. Batida mais um autoblock. Voltou a batida agora. Loris, galera. Por isso que a gente não ganha os jogos, pessoal. Ou é um autoblock eficiente ou é um goleiro que não toma o gol, caras. É impressionante a fase aqui do United, rapaziada. Olha o Cristiano Ronaldo. Eu pedi o passe. Recebi. Lá vem o Milky de frente para o gol. Batida. Loris. Ai, Loris. De novo ele. Eu estou ficando maluco, rapaziada. É tanta finalização desde que o FIFA atualizou, mano. Não entra o chute mais, cara. Independente do que eu faça, mano. E lá vem o cruzamento na área. Bora lá. Bola na área. Vamos nessa. Tottenham tira de lá. Volta para o United. Vamos lá pedir o passe. Pedir o passe. Recebi. Vai, Milky. Travado agora pela bola. Milky. Olha o formoso. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Lá vem o Milky. Levei ela. Loris. Toma, 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 toma. Gol. É do Manchester. Vencemos o Mutante no gol. Vencemos o Alien. O sobre-humano. O goleiro do Tottenham. Tá lá. Chora, Loris. E abraça o torcedor e faz a festa, rapaziada. O formoso marca o gol de empate. Tudo igual no Old Trafford. E, galera, lá vem o Tottenham. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tira daí, caras. Tira daí, caras. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Sai do gol, DG. Sai do gol, DG. Salvou o DG. Tira daí. Pelo amor de Deus. Foi difícil pra caramba fazer um gol, caras. Meu Deus do céu. O DG para salvar. Nosso time tá todo socado dentro do gol, cara. Porque os caras não conseguem manter uma vitória. Lá vem os caras de novo. Lá vem o Tottenham de novo. Os homens tão driblando todo mundo. Tão fazendo o que querem com a nossa defesa. E agora? Vamos. 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 Dois minutos de acréscimo. Olha isso, caras. Olha isso, rapaziada. O que aconteceu com a EA? O que a EA fez com o Moto Carreira, caras? Pelo amor de Deus. Aí vou tomar um empate quase. Tomou virada. Desempate. Sei lá. Já tô puto, velho. Cara, e aí parece que acabou com o Moto Carreira de novo, velho. Atualizaram esse jogo. Tá insuportável, rapaziada. A máquina não consegue triangular. Eu tô com criação de oportunidade, inclusive, cara. Vencemos o jogo. Empatamos o jogo aí. Tivemos 39% de poste de bola. 11 chutes a gol. Ou seja, a máquina ficou tocando o tempo inteiro. Incrível, caras. Incrível como a gente não tem chance. Vai ser difícil ir pra Champions, cara. Eu tô nervoso porque eu quero ganhar. Eu quero chegar, pelo menos, na Champions League do ano que vem com o United. Beleza, rapaziada? Vamos nessa aqui. Porque tem jogo contra o Lyon, tá? Tem jogo contra a equipe do Lyon. É pela Champions, então tem que fazer história. Vamos lá para a Champions League, rapaziada. Tem que ir com sangue no olho contra a equipe do Lyon. Tem que vencer ou vencer, caras. É Champions League. É jogo importante. É jogo pra prestar atenção, pra não errar, caras. Tá aí. Olha aí o Melquiseira de terno, de casaco, no caso, né? Com ali o... Acho que é o Lindelof. O Bernard, que é o lateral ali, que eu não tinha visto naquela hora com o nome dele. 42. E vamos nessa, velho. Abremos Champions League. Abremos Champions League. Bola rolando, valendo o game. Já vamos na individualidade, já, cara. Porque se depender dos meus companheiros de equipe, eu tô ferrado. Então vamos tentar a individualidade. Fui travada. Olha aí, pessoal, o campeonato. O Borussia tá em primeiro com oito. A gente tá com sete. O Lyon tá em... O... Acho que o Lyon tá em último ali, hein? Eu não sei se o Lyon é de cinco ou de um, né? Porque tem o Olimpíde de Marseille. Acho que o Lyon é de cinco. Então, mano, se vencer aqui, a gente já dá o passo... Acho que já classifica pro mata-mata, gente. Se vencer aqui esse jogo, o mata-mata já tá nas nossas mãos, cara. Então vamos tentar vencer ou vencer aqui o United e levar pra casa a classificação pra fase eliminatória. E aí o Cristiano Ronaldo vai crescer, a gente tem certeza, né? E tá aí o Paquetá. Lá vem o Lyon trabalhando a bola. Só dá Lyon. Só dá Lyon. Os caras trabalham a bola aqui. Agora a gente vai ter uma chance. Quem sabe agora? Toquei atrás pra fazer a jogada no trabalho de equipe, no trabalho coletivo. Fred, Sancho, pedi na frente. Passa em cima, meu lateral. O lateral não passou. Passa agora. Boa jogada. Foi pro Rashford. Rashford. Chegou na linha de fundo do Rashford. Voltei. Pedi o passe. Recebi. Driblei o zagueiro. Mandei o chute. Fui travado. Olha o Lyon trazendo a bola. Lá vem o Lyon. Ao ar. Trouxe ela. Colocou. Rafael Leão. Shaquiri. Boa jogada. Olha o lance. Boa, United. Bem demais. Vamos lá no contra-ataque agora. Cristiano Ronaldo pediu o passe. Botou, mas botou fraco o passe o Cristiano. Voltou pra ele. Cristiano. Vindo com a bola. Tapa embaixo. Pediu o passe. Toca rápido, Sancho. Vai vir toda a zaga agora. Ainda consegui espaço ainda pra entrar na grande área. Limpei um, limpei dois. Fake shot. Limpei mais um. Coloquei o Rashford na boa pra fazer o gol. O goleiro Lopes pegou. Com pouco ângulo ali o Rashford, né? Ficar aqui no rebote. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo faz alguma coisa de cabeça. Cruzamento feito. Bola tirada. Voltou pra nós. Toca atrás. Colocou. Dominei. Tem espaço pra tentar de muito longe. De batida. Golaço. GOOOOOOOOOL. É do United. Formoso é o nome dele, rapaziada. De trivela. É isso, mano. É isso, rapaziada. Olha o chute de trivela. Olha lá. Três dedos, ó. Três dedos. Foi meio de bico ali, mas é pra simular um três dedos, né, cara? Está lá, rapaziada. É gol pra botar a gente na fase de mata-mata. Os nervos estão à flor da pele aqui. Mas a gente tá vencendo o jogo, por enquanto, por 1x0. Boa bola, boa abertura. Coloquei no Williams. Vou pedir de volta o passe. Recebi. Já coloquei de primeiro pro CR7. Fazer! Pegou o goleiro Lopes. CR7 tá decepcionando ali na frente, hein? Vou pedir o passe. Recebi o passe. CR7 de volta. Faz CR7. Faz esse, CR7. Tem que fazer, CR7. Olha esse, CR7 decepcionando demais. Vou entrar na área pra tentar de cabeça. Cruzamento saiu muito ruim. Muito ruim mesmo. Olha o que fez o ao ar. Lá vem o Rafael Leão. Baita a bola. Olha só o Leão. Vai fazer o gol. Salvos ali pelo gongo. Aí no detalhe, rapaziada. No detalhe, mano. Quando o do Leão tava quase dentro do gol já. Olha a bola pro Indidi. Lá vem o Indidi e abriu pro Sancho. A gente vai tentando chegar na frente do gol. Que bola, hein? Que bola, hein, Ronaldo? É, galera. O Ronaldo não tá fazendo uma boa Champions, velho. Ele aparece de vez em quando, mas no geral tem errado muito o passe. Olha o United vindo aí com o Rashford. O Rashford colocou atrás. Eu tô cansado. Botei pro Rashford. Cristiano. Olha a jogada. Eu tava impedido. Eu saí do lance. Boa jogada. Voltou pra nós. Rashford, 88 de jogo, rapaziada. Agora é jogar na experiência, caras. Agora é jogar na experiência. Fazer a bola andar. Fazer a bola andar no nosso pé. Indidi. Muito marcado. Sancho. Indidi. Pro Milk. Trouxe ela. Falta 40 segundos. Tem que bicar. Baita bola. Isso aí. Vamos vencer na Champions, rapaziada. Vamos vencer na Champions. Ronaldo, toca no pai, Ronaldo. Será que você consegue? Não consegue, né? Não consegue, né? Mas o importante é que vencemos, rapaziada. Vitória do United. A torcida vibra. A torcida comemora. Porque sabe que foi um jogo muito importante. Era o Lyon que estava ali realmente com 5 pontos. Ou seja, a gente... Olha o Paquetá ali, ó. A gente não deixa o Lyon pontuar. E ainda pontua mais 3 pontos. Podendo assumir a liderança do campeonato. Caso o Borussia perca para o Olympique de Marseille. Se eu não me engano é outro time. Está no grupo. Eu não vi ainda direito. Mas eu me esqueci, na verdade. Então vamos lá. Não, acho que é o Benfica, galera. Nossa, estou muito perdido, velho. Vamos ver ali agora como é que está o grupo. Não, não é o Benfica não, rapaziada. Eu vou ver ali como é que está o grupo. Vamos ver como é que ficou a classificatória da Champions, né? Na Premier League não foi muito bem. Mas na Champions a gente venceu, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Champions League, velho. Cadê a Champions League, cara? Essa que eu quero ver, mano. Cadê ela? Essa danada. Cadê essa danada? Está aqui, pessoal. É o Olympiacos, gente. Desculpa, não era nenhum nem outro, tá? Então a gente está com 10 pontos. Ó, o Olympiacos venceu ali. Empatou com o Borussia. Ou seja, a gente está com 10 pontos em 5 jogos. Faltam só mais uma partida. Então a gente já está no mata-mata da Champions. Já estamos classificados no mata-mata da Champions, rapaziada. Agora é focar que estamos em oitavo lugar na Premier. Tem que focar em vencer a equipe do Burnmouth. Se vencer, a gente sobe na tabela, galera. Então bora lá, que eu espero que você tenha deixado o seu like pela raiva do Milkão, rapaziada. Eu estou com raiva porque eu estou levando a sério. Eu quero ganhar. Eu quero trazer título, velho. Eu quero trazer a medalha. Eu quero trazer o caneco para nós, gente. Gente, pelo menos imagina uma Champions League. Você está maluco, gente. Bora lá. Bora para o game. Vamos nessa. Vamos com sangue no zóio, rapaziada. Bora lá, Milkzeira. Olha o meu que vou tentar o espaço. Milkzeira, fui passando reto. Eles deram espaço demais. Mas é só fazer na trave. Voltou a batida. Gol. Me salva, Sancho. Me pega no pau e me salva, menino Sancho. Está doido, rapaziada. Olha o gol que eu ia errar, caras. Debaixo do gol. Quase que eu perco o gol ainda. Quase não. Eu perdi o gol, né? Por sorte, o Cavani estava ali, que o 6x7 está no banco. Eu acho que o 6x7 está descansando, né? E o Sancho vem e fuzila para o fundo da rede, rapaziada. Está lá. É gol. É 1x0 para a equipe do United, rapaziada. Isso mesmo. Vamos nessa. Olha o Sancho para o Milk. Milk para o Cavani. Boa jogada. Grande lance. Sancho arrumou. Milk zero. Arrumou de perna direita. E essa bola passa. O Formoso se desespera porque sabe que era um lance importante, pessoal. Podia ter pintado o golaço, mas a bola subiu demais. Ela não pegou a curva que eu queria. Meu lance. Lá vem o Formoso. Olha o Milk. Olha o Milk. Que pedaló. Que isso. Que jogada linda, rapaziada. Cabeça não travada ali, mas ainda consegui fazer o lance. Com o Cavani. Cavani para o Milk. Milk para o Pepe Lu. Pepe Lu. Boa jogada da nossa equipe. Lá vem o United. Boa jogada. Grande lance. Olha o Rashford. Chegou a gente de fundo do Rashford. Tentou. Passe. Bom jogo. Boa jogada. Jogada bonita. Trabalhada, rapaziada. Do jeito tem que ser. Lá vem o cruzamento na área. Vai ficar perto do Cavani. Que o Cavani pode ajudar também de cabeça. Olha só. Disputei com o goleiro ali. O juizão falou que foi nada. O juizão falou que não foi nada. Olha o domínio do Love, hein? Olha o que fez o Love. Olha o formoso. Trouxe ela. Vou emendar de muito modo. O que? O que? O atafog. O laço. Gol. Minha nossa senhora. O que foi que eu acabei de ver aqui? Meu Deus. Gol. Meu Deus. Gol. Meu Deus do céu. O que foi isso, rapaziada? O que foi isso, rapaziada? Meu Deus do céu. E lá vem o meu aqui. Botei na frente. O Borne Malfi se atirou pra frente. Vou fazer mais um. Vou fazer mais um. É eu, goleiro. É eu, goleiro. É eu, goleiro. É eu, goleiro. Gol. Do United. Pra resolver, rapaziada. Resolvemos aqui contra o Borne Malfi. O Borne Malfi se jogou pra cima, né? Quando a máquina tá perdendo, ela se joga pra cima. E aí, quando o formoso pega a bola no contra-ataque, não tem quem pegue na velocidade. Galera, 3 a 0. Bora lá. Bora lá. E o juiz marca a pênalti, pessoal. É pênalti pra equipe do Borne Malfi. Teve um inscrito aí que botou nos comentários pra mentirar essa questão do pênalti quando toca na mão, né? Porque, tá, realmente, só tem rolado pênalti pro adversário, galera. Tá aí o Borne Malfi, a batida, com nojo, golaço. Só tem rolado pênalti pro adversário, caras. A gente não tem ganhado esses pênaltis de toque de mão. Não tem ganhado falta. Tá difícil de rolar um pra nós. Só rola pro adversário esses pênaltis aí. Galera, eu tô muito cansado. Olha só. Olha lá embaixo. Já tô com nota 10. Eu vou pedir substituição aqui que o Milk Zera tá bem cansado aqui da partida. Mas foi um bom jogos nosso hoje aí, galera. Vamos ver se eu consigo, pelo menos antes de sair, dar uma segurada aqui no placar pro Borne Malfi não empatar, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Boa jogada. Trabalho de bola. Grande lance. Grande lance coletivo. Eu tô cansado, mas vou correr mesmo assim. Pedi o passo. Acho que demorou um pouco. Ainda deu certo. Botei em cima. Pedi a jogada. Olha que lance. Olha que coisa linda. Meu Deus, ele perdeu. Nossa, mas foi bonito esse lance, hein? Era o Indidi que ia aparecer. O Indidi não é... Não tem cacuete de fazer gol, não, rapaziada. Pegou bem o goleiro adversário. E tá aí, galera. Simulando aí, saindo da partida. Vamos simular essa da partida aí. Vencemos por 3x1. Acabou assim mesmo o jogo. A partidaça do Milk Zera, hein? Nossa senhora, vai. Que jogão que eu fiz, mano. Fiquei feliz demais aí com essa minha partida. Vamos avançando aqui. O Cristiano Ronaldo ali. Deve ter entrado no meu lugar, né? Vamos ver aqui, galera, a tabela. Chegamos a 22 pontos. Ainda estamos em oitavo. É, deu uma complicada agora pra nós aqui na Premier. Porque mesmo vencendo aí, a gente ficou na oitava colocação, pessoal, tá? Mas estamos jogando bem aqui, pessoal. O foco mesmo tem que ser a Champions League, cara. A Champions League é o foco. Eu sou artilheiro da competição e mesmo assim a gente não tá ganhando. Por quê? Porque a nossa defesa não tem segurado muito bem lá atrás, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De coração, cara. Eu tô se forçando bastante aqui na série. Então quem puder deixar o like, eu fico muito feliz. 300 likes, amanhã tem vídeo de novo às 18 horas. Baixinha a meta de likes porque tá difícil de acontecer, tá? Beijo a todos. Valeu. Até o próximo episódio. É nóis. Valeu. Falou. Fui.